Na véspera do dia de finados, os mexicanos se juntaram na capital do país para uma madrugada de vigília pelas vítimas do tráfico de drogas. A população se ressente dos mortos que muitas vezes são enterrados como indigentes. Mais de 40 mil pessoas morreram desde que o presidente Felipe Calderon lançou a cruzada contra os cartéis de droga e o crime organizado em 2006 no país.